Vou dar uma dica importante. Você sabia que o maior vilão da proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, chikungunya e agora os rica vírus, está dentro de casa nos pratos de vasos de plantas? Pois bem, a areia não resolve. Mas nós temos a solução. É o kitstop dengue. É uma espuma lavável que você colocando entre o prato e o vaso de plantas, ele absorve a água com a superfície seca, o ovo do mosquito não encode. Esse é o nosso conceito cultural e a nossa dica.